Toda brincadeira boa vira casa de pernas pro ar Quando acaba, quando acaba, toda volta para o seu lugar É alegria bailando no ouro Boa tarde! Boa tarde! Olha, e assim hoje, toda do Trabalhada no Azul Aê, Universo! Abre a mente! Oi, boa tarde! Eu tô no espaço agora? Olha, toda do Trabalhada no Vermelho! E o que eu fiz? Muito bem! Ai, que legal! Ficou lindo! Pedro, por que você tá segurando esse balão azul aí, Pedro? Você não é da equipe vermelha, Pedro? Como assim, Pedro? Tô gostando disso não, Pedro! Buscou, Yasmin, seu kit das crianças? Tá tirando foto! Muito bom! Manda sua foto! Manda sua foto! Eu peguei tudo em um dia só! Você ficou! Você ficou! Que legal! A Laura também, Pedro! Pedro, por que você gostou do seu kit lá das crianças? Você já comeu algum? Que delícia! Vou contar que a Tia Jéssica ontem... Eu vou me perguntar... Tia Jéssica ontem tava lá... Tia Jéssica ontem tava lá... Tia Jéssica ontem tava lá amarrando os docinhos e pensando... Hum, quem será que vai vir buscar? A Yasmin, a Laura, porra! A Gabriela Julia também foi buscar! Gabriela Julia viajou! Não sei se ela vai entrar na aula, mas ela foi lá buscar antes de viajar! A Tia Jéssica, você vai escolher outra música que eu encontrei... Você vai escolher outra música hoje? Estão falando sobre o espaço! Oi, Yasmin! Oi, professora! A Tia Jéssica tem que viajar pro espaço, porque os amigos pediram muito, aí a Tia Jéssica viajou, ó! Tô lá no espaço hoje! Eu fiz uma selfie lá em Marte, você acredita no que eu tô falando? Eu acho que vai ser... Vixe! Você tá vendo? Eu fiz uma selfie lá em Marte, olha aí! Olha eu aqui, ó, tirando selfie! Uma boneca! Que boneca, Pedro? Sou eu! Oi, Gugu! Tia! Oi, Rian! O que que tá tendo hoje que eu não tô entendendo nada? Meu amor, desde ontem nós estamos tendo brincadeiras! E a Tia Jéssica tá fazendo o papel de parede que vocês pedem! Ontem a Tia Jéssica... Oi, Tia! Oi, Tia! Oi, Ana Júlia! Tia, não sei se dá pra ver se eu não tô entendendo nada! Oi, Tia! Meu Deus! Deixa a Tia Jéssica explicar aqui, porque eu entro... Oi, Ana Júlia, pode falar! Eu acho que não dá pra ver, mas eu tô manquiada toda de vermelho! Eu também tô! Eu tô de batom vermelho, tô de unha vermelha, tô de tiara vermelha, eu tô aqui toda a equipe vermelha! Oi, Rian! Oi, Rian! É... Eu não fiz aula com vocês, porque eu tive que sair... E ontem eu tive que ir a Jéssica! Entendi, deixa eu pegar as... A gente não vai atacar, porque eu vou botar no chão! Peraí! Peraí aqui! Oi! Até a casa do meu celular... Do meu celular... Do meu celular... Vou ligar o chat, tá bom! Deixa eu falar! Enzo, quarta-feira, a Tia Jéssica dividiu as equipes em time... Quarta-feira não! Sexta-feira! Sexta-feira, a Tia Jéssica dividiu as equipes em time azul e time vermelho! A Tia Jéssica sorteou as equipes e aí, essa semana tá sendo a semana de gincana! A Tia Jéssica escreveu lá no sistema, lá no app, o que é pra cada um trazer e quem é de Qual é da equipe? Deixa eu ver em qual equipe o Enzo tá? O Enzo tá na equipe vermelha! Tá na minha equipe, Enzo! Olha aqui seu nominho, na equipe vermelha, ó! Tia Jéssica já tinha sorteado sexta-feira! Você é da equipe vermelha! Aí os amigos... Caraca, tá ligado! O que você quer? Tá bom, Enzo? Você é da equipe vermelha da Tia Jéssica! Gustavo, você deve buscar o kit da criança lá na escola? Tô vendo aí os skates, gostaram? Pela, Enzo, tem um kitzinho de presente pro dia das crianças, tá bom? Quando o papai puder buscar lá pra você, ou a mamãe, viu? Vamos começar! Tá bom! Eu vou falar pra minha mãe... Eu já terminei tudo... Professora? Oi, amor! Professora? Fala, meu bem! Olha, eu já terminei minhas tarefas da provinha... Já que a senhora vai mandar aí... Já que você vai mandar aí os treinos aí... Eu já vou falar no dia que minha mãe já vai buscar... Já vai dar a sua vez... Já vai e pega... Já pega o seu kit... Já vai e pega! Ótimo! Isso mesmo! Já fica combinado então, tá bom? Tá lá na escola! Gabriela, o seu irmão tá participando hoje? Sim! Eu sou o Daniel! É a torcida azul, gente! A torcida azul hoje tá maior! Oi! Oi, Carlos! Tudo bem? Tudo, tia! Tá, vamos começar? Hoje a gente ia começar a nossa aula com o show de talentos! Alguém preparou algum talento pra mostrar pros amigos de aula? Eu já preparou! Você já preparou, Yasmin? Já! Qual é a música, Yasmin? A gente... Aí eu sou... E a minha mãe ficou usando o... A gente... A gente... E aí, só um pouquinho... Deixa a tia Jéssica desativar os sons dos amigos... A tia Jéssica fechou um papo, que agora vai começar... Pra eu poder... Oi, tia! Oi! O Pedro falou que ele instalou agora o Minecraft de Pokémon Grátis... É verdade! Ah, é? Pode falar, minha gente! Não, não! Deixa a tia Jéssica... Vamos lá, Yasmin! Pode falar, princesa! Agora a tia Jéssica vai te ouvir! Abre seu microfone! Já... É... Eu já separei até uma música aqui... Pra mim colocar... Então, vamos lá! Vamos começar! O primeiro talento vai ser o da Yasmin! O que você vai apresentar pra gente, Yasmin? Vai ser dança? Vai! Ótimo! Então, a tia Jéssica vai pra você grandona e pode... A tia Jéssica pode tirar uma foto? Sim! Sim? Então, ótimo! A tia Jéssica vai tirar uma foto... Tá linda! Toda de azul! Pronto, lindeza! Azul! Agora eu vou colocar a música aqui... Deixa eu só aumentar... Pode só aumentar... Assim... Assim... Como você acha que vão ser... Ah, peraí! É comercial! Dois comentários! Tá bom! Deixa eu falar um olho pro Rafa aqui, que tá chegando agora... Oi, Rafa! Do time azul! Tudo bem com você? Oi! 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 A música demora um pouquinho, tá? Tá bom! Ah, o adesivo de estudar! Muito bem! Tá na hora de estudar! Preparou algum show de talentos pra gente, Rafa? A Yasmin vai apresentar o dela agora! Ela tá só terminando de organizar a música! Talento da Yasmin vai ser dançar, né, Yasmin? É, deixa eu só me... Vai! Eu acho que a maioria das pessoas conhece a música! Ah, é? Pera! Ainda vai começar! Demora! O nome da Yasmin vai ser dançada! Vai! Veio! Arποgoni! Vá! Arpogoni! 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 Música Muito bom, Yasmin! Show de bola! Vamos bater palmas pra Yasmin, gente? Muito bom, Yasmin! Ótimo! Arrasou! Arrasou dançando! Ó, 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 ó! Coraçãozinho pra você! Laura, qual foi o talento que você separou pra gente, Laura? É dançar também. Isso aqui é de um... é da Zumba. Eu tô procurando a música aqui. Vai, coloca aí pra gente! Quem não estiver preparado, se quiser ir pensando em alguma coisa aí rapidinho, pode ficar à vontade. Empilhar copos com muita rapidez, igual o Pedro tá fazendo ali, ó. Tá bom? Vai pensando em algo que agora eu chamo. Vou colocar... já vou, Yasmin! Já, Tiago! Ai, Laura, desculpa, eu fechei. Vai! Esse é esse daqui, ó! Então, vamos lá! Vou pôr você grandona! Ai, eu amo o Grupo Kramer! Direto eu danço, Larinha! Então, vai! Mostra o seu talento! Posso filmar? Pode? Pode filmar? Pode? Então tá bom! Então vai! Você desligou! Ai, meu Deus! Deixa eu ver se é onde eu abro o seu microfone. Peraí, que você tá grande e eu não consigo abrir seu microfone. Não fecha mais, não! Vai! Pode deixar seu microfone aberto. Vai lá! Posso filmar, né, Laurinha? Pode? Pode filmar. Peraí, 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 Peraí. Tem��다 mais Mutter cheia de uma música cansada. Primeira, me desculpa. Agora, eu tenho sudden fraí... O nome do meu Hugo! Eu tenho que dará, 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 dará vá Não é isso? Eu tenho que dará, dará, dará! Eu tenho que dará, 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 dará. Olha aí, me dói, me dói, me dói! Olha aí, me dói! Olha aí, me dói, me dói, me dói, me dói! Olha aí, me dói, me dói, me dói, me dói! Tchau, tchau Tchau Nossa, que que é isso? Todo esse talento aí esturgido, gente Ó, aprendi um pedacinho É isso? Parabéns, Laura, arrasou Amei Quem gostou de ver aí, bate pra lá e fala Vamos lá, coraçãozinho Porque arrasou Ó, os amigos gostaram Parabéns, garota Deixa eu ver o próximo Quem mais trouxe talento pra mostrar pra tia Jéssica? Levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Deixa eu ver Agora eu vou aqui Samuel, mas você tá bonita hoje, hein, Samuel? Pera aí que eu vou abrir esse menino Esse menino é tão rápido Diga Diga, amor Qual é o livro? Não, meu amor Agora eu mostro show de talentos Por enquanto não é nem um livro Fala, minha mãe Não, vou falar muito Fala Você vai dançar também? Não, não É, Galileu É pra eu colocar ou você vai pôr? Ó É pra tia Jéssica pôr a música ou você vai colocar aí? Vou colocar Galileu, então vou pôr Você vai dançar, é, Samuel? Não, não Olha Não, a música só tem que dançar Você vai dançar? Vai não? Não, não Depois a gente escuta uma música, tá bom? Deixa eu ver aqui Yasmin, o que você tá precisando? Ah, é Eu coloco sempre uma música pra me dançar Eu amo música Eu acho que a gente tá igual eu Adoro música Eu tô me amando ver vocês dançando Porque a tia Jéssica ama música também Mas, Valentina, seu talento, Valentina Peraí, eu tô pegando aqui ainda Então eu vou chamar outro amigo, tá? Agora eu te chamo Prepara aí Hã? Fechou? Já achei, peraí Você vai dançar também? Vou Pode dançar? Fala Posso filmar, Valentina? Sua mamãe autoriza a tia Jéssica a filmar? Sim Sim? Então tá Sim, tô procurando aqui a música Tu tinha achado, amor? Achei Então vai Peraí, deixa eu só ver aqui Essa? Vou só o táquio Peraí, tia Você fez passinho do Tik Tok, não fez? Eu me lembro desse passinho em algum vídeo Palavras pra Valentina, gente Foi linda Vamos pro coraçãozinho também Gente, essas meninas estão arrasando, hein? Deixa eu ver agora um menino Gabriel Elias Você disse que tinha talento Qual talento você vai mostrar pra gente? Olha, tia Eu ia mostrar o celular Mas eu já desisti Agora eu tô desenhando Mas eu tô terminando já Ah é? Dá pra gente ver? Ou você vai mostrar daqui a pouco? Tá Daqui a pouco Já tô terminando Ótimo Então levanta a mão quando o desenho estiver pronto Pra mostrar seu talento Deixa eu ver Levanta a mão assim, ó Se mais alguém tem um talento Pra mostrar pra tia Jéssica Levanta a mão assim Você quer falar com a tia Jéssica? Ana Luísa Deixa eu ver aqui Enzo quer falar com a tia Jéssica? Já? Ana Luísa tem talento? Claro que tem Deixa eu ver aqui se o Enzo tem Uai, Enzo Não tá parando ligada a sua câmera? Abre aí de novo o som, meu bem Tem, Enzo? Alguma coisa que você quer apresentar pra gente ou não? A tia Jéssica do Enzo travou Vamos lá? E aí Ana Luísa? O que você preparou pra gente? Ó Meu talento é dois Só que não é dançar nem nada O meu único talento é desenhar E o outro É porque eu sei mexer Na internet Por exemplo Eu sei baixar jogos graves Sempre ouvido no meu computador Então você tem muito talento Porque a tia Jéssica não dá conta De baixar as coisas sozinha E você desligou seu microfone Você realmente tem o talento de desenhar Tia Jéssica E os amigos sabem Todos os seus desenhos são lindos Você trouxe algum pra mostrar pra gente? Eu vou procurar Procura lá Quando você achar Você me mostra Deixa eu ver aqui Carlos Daniel Carlos Você preparou algum talento Pra mostrar pra gente hoje? Carlos? Preparou algum talento Pra mostrar pra gente? Eu tenho talento Mas esse talento Não vai poder ser mostrado Não pode ser mostrado Você não vai, né Carlos? Oi, pequeno Tudo bem? Oi, pequeno Tudo bem? Ai, então tá bom Se você tá bem Eu sou uma massinha Eu sou uma massinha Gente, olha o irmãozinho do Carlos Tanto que é lindo Deixa eu chamar a Ana Júlia Ver o talento da Ana Júlia Vai lá, Ana Júlia Mostra pra gente seu talento Meu talento, tia É desenho Desenho? Ai, eu quero ver Eu quero ver bem grandão Você pinta lindo também, né meu bem? Pera aí Porque a tia Jéssica vai tirar uma foto Do seu talento Vamos lá Dá um sorriso bem bonito Mostrando você e o desenho Aê, garota Show de bola Lindo, lindo Deixa eu ver aqui Se tem mais alguém Essa aqui é você, tia Sou eu Antes de cortar o cabelo, né Ana Júlia? Antonella Você preparou algum talento Pra mostrar pra gente? Antonella Deixa eu ver aqui Gabriel Elias Você terminou? Rafa Você preparou algum talento Pra mostrar pra gente? Não? Gustavo e Guilherme Vocês prepararam algum talento Pra mostrar pra nós? Não? O Manin preparou? Não, também não Então tá bom Eu acho que encerraram, né? Os meus amigos Oi? Quem me chamou? Preparou não? Então tá bom Tem nada Tia, terminei Deixa eu ver 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 Vou tirar uma foto Ah, que gracinha Muito bom O menininho Ele chegou E deu um susto na menininha Ela tava dormindo Tava dormindo Entendi Muito bom Olha lá o da Laura Que a Laura tá mostrando Deixa eu tirar foto Arrasou Muito bem, amores Agora vamos falar sobre amanhã Antes Ah, Ana Luísa Deixa eu ver o dela Já vai, Carlos E já vai, Samuel Tia O meu planeta É que eu fazer boneco Menina Deixa eu ver Já vou Tem essa Eu fiz Que linda Tem essa Que linda Estuda você quem fez? Aham Então Algumas Eu fico Lento Mais No meu caderno Tia Quem tá me chamando? Pode falar Sou eu Pode falar, princesa Ficou lindo demais É meu irmão Tia É meu irmão Achei que era Algum outro amigo Amores Ana Luísa Ficou perfeito Você é muito talentosa Para os desenhos Meus amores Deixa eu ver Se tem mais alguém Que quer falar comigo Aqui O Rafa Para a gente começar Ô tia Por que que você Deixa tipo Ah a gente Não pode falar Na hora da aula Ah não Mas fica ruim Porque senão Já pensou Você ficar o tempo Todo cravado Sem poder falar? Ô tia Pode falar É o plano de hoje Do papel e lápis Isso Vamos começar Ele é bom A nossa gincana De hoje Que está lá No aplicativo A gente precisa De um papel E um lápis Vocês pegaram Esse papel E esse lápis Separaram? Vai ser a nossa Primeira gincana Separa aí Vai funcionar assim A tia Jéssica Vai mostrar Um desenho Vocês precisam Fazer esse desenho Mas não pode Tirar o lápis De cima do papel De jeito nenhum Entenderam? A regra é essa Não pode tirar O lápis do papel Então coloca O vídeo aí De um jeito Que a tia Jéssica Enxerga o papel Igual eu estou enxergando Ali no Guiguino Gustavo Eu estou enxergando O papel deles E aí vai ser assim A equipe Que conseguir A equipe Pode ser qualquer pessoa Da equipe Ou da equipe azul Ou da equipe vermelha Que finalizar o desenho Primeiro A tia Jéssica Vai pontuar a equipe Seja vermelha Ou azul Sim, é azul É porque aqui em casa Não tem Parece que não tem Folha branca Pode ser num caderno Pega uma folha Uma folha do final Do seu caderno Tá bom? Sim, Antonella Já vou, Pedro Estou indo na ordem Aqui da câmera Você preparou algum talento, princesa? Não Não? Ah, então agora a gente vai Para a nossa segunda gincana Tá bom? Que é a do desenho Não pode tirar o lápis do papel Sim, Pedro Como assim? Eu não posso parar de desenhar? É isso? Gente, eu vou mostrar aqui agora No meu quadro branco Que é o... Não, eu sinto isso Por exemplo Se eu falar assim, ó Claro que eu não vou falar Um desenho fácil assim Claro que eu não vou fazer isso Eu vou falar um coelho É o mais difícil Vamos supor Eu falo... Eu quero ser zoado Pedro Vamos supor que eu falo uma casa Não, amores Não risca não Porque senão vai... Aqui Deixa a tia Jéssica fechar Vamos supor que a tia Jéssica Fala assim, ó Desenhe uma casa Sem tirar o lápis do papel Aí você tem que vir, ó Não pode parar de desenhar, ó Tem que continuar O desenho tem que ser constante Ó Ai meu Deus Como eu vou descer agora? Eu vou ter que passar por aqui Por cima Onde eu já passei Por aqui Fazer aqui Aí eu quero fazer uma janela Tem que usar a criatividade, ó Pra janela aparecer Aí eu vou lá pra porta Vou descer Vou descer Vou descer Ó Fiz a minha porta Tá vendo? Tudo sem tirar o lápis da telinha Eu não parei de desenhar em nenhum minuto Só que claro que não vai ser desenho fácil assim E aí Se você terminar o desenho Que eu pedi Sem tirar o lápis do papel Você mostra a folha na câmera Combinado? Vamos começar? Ó Só pra lembrar A equipe vermelha tá com 20, 40, 60 pontos Equipe vermelha E a equipe azul tá com 40 pontos Então ó Manda abraço nos desenhos Porque agora é a hora da virada Equipe azul Peraí Deixa eu escutar aqui o Enzo Sim, Enzo É porque Como Qual é o desenho? A Tia Jéssica vai mostrar, tá bom? A Tia Jéssica vai mostrar o desenho E vai falar pra vocês desenharem E vai ter tempo Eu vou pôr Dois minutos no meu cronômetro Oi Mas como que a senhora vai saber Que ninguém te deu o lápis? Porque eu tô Eu tô olhando a câmera Já fiz Pra eu poder ver, entendeu? Dá uma landa pra você dizer Tia Jéssica Não, tem que ser na hora que a gente vai falar Tem que pôr o celular de um jeito que a Tia Jéssica vê o desenho Isso aí, muito bom Vamos começar? Primeiro desenho No já vocês começam, tá? Primeiro desenho Uma arara Um, dois, três, valendo! Sem tirar o lápis do papel Tô olhando Tô olhando todo mundo Tô olhando Tô olhando Ai, meu Deus Quem vai terminar esse desenho primeiro? Ai, 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 ai Equipe azul e equipe vermelha Tô de olho Tô de olho Tô de olho Não pode tirar o lápis do papel Não pode tirar o lápis do papel Tá difícil, Tandela Você consegue Vai lá Vai Equipe azul e equipe vermelha Gabriel Elias tá quase finalizando Gabriel Elias entendeu o desenho Ai, 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 ai Será que vai ser Terminou, Tia? Terminou Terminou Deixa eu ver Deixa eu ver Ana Júlia Ana Júlia Ana Júlia Terminei Terminei Mas que droga, velho Antonella, você tem que fazer a sua vermelha Vermelha, Tia Ô, Tia Ô, Tia Ô, Tia Oi, Samuel Olha aqui o meu Show Aqui o meu Ficou péssimo Ficou péssimo Lápis no primeiro Próximo desenho Próximo desenho Que parecido o meu, né? Que será? Próximo desenho Ai, ai, ai Pode falar de novo Próximo desenho Próximo desenho Um barco Sem tirar o desenho Ainda não, professor Tá passando Aí o Ficou péssimo Já fez ponto Agora o desenho O desenho Vai Ficou péssimo Vai equipe azul Terminei, terminei 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 Terminei, terminei Deixa eu ver Terminei O Pedro disse que eu terminei Deixa eu ver O Pedro Só mais um O Pedro aqui Vermelho Terminei Tia Tia, olha aqui o meu Terminei Terminei, tia O meu Ficou bugado Ficou bugado Mas eu terminei Olha o meu Ficou bugado Ficou muito bugado Mas eu terminei Professor Amores Foi empate O Pedro e o Rafa Nessa etapa aqui Ponto pra equipe vermelha E ponto pra equipe azul O do Rafa ficou excelente A vermelha Tá mais do que azul Mas o que importa É a brincadeira Vamos mais um desenho Sim A equipe vermelha vai ganhar Próximo Vamos ver quem vai conseguir Terminar É a equipe azul que vai ganhar Vermelha que vai perder Olha o próximo desenho Um cavalo Ai meu Deus Vê se é difícil Tô olhando Tô olhando os dedinhos Não pode tirar o lápis do papel Eu gosto Tem animal Você desenha animal Vai lá Tenta, tenta, tenta Vamos ver Quero ver que vou Terminei, tia Terminei Também terminei Terminei Vamos virar Terminei Deixa eu ver o Darlan e Júlia Que ela disse Professor, ainda eu terminei Já terminei Gente, olha o Darlan e Júlia Terminei, tia, terminei 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 Rafa, deixa eu ver o seu Gente, a Antonella e Ana Luísa O que mais se aproximaram Deixa eu ver aqui Carlos Deixa eu ver Cadê os outros da equipe azul? Deixa eu ver o que mais se aproximou Me vermelho Rafa Deixa eu ver Hoje eu estou neutra Eu, 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 eu Terminei Tia Que bom não Ficou péssima Tia 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 Eu estou comendo muito estranho Tia Antonella Primeira Tia 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 Deixa eu ver a Antonella Gente, o da Antonella Terminou em primeiro lugar A Antonella é da equipe qual mesmo, Antonella? Tia Tia Ai meu Deus! De novo, gente! A Antonella terminou em primeiro lugar Eu estava vendo os dedinhos de todos Mas ela foi a que gritou primeiro Rafa, acelera esse dedo no desenho, Rafa! Mais um! Vamos ver, vamos ver Eu já tinha terminado Não, meu amor Ela gritou primeiro que você Tem que gritar Não sei, mas eu tinha terminado faz tempo Eu não terminei agora Você estava falando isso Eu estava olhando todos os desenhos para ver Qual que tinha se aproximado primeiro Ó, terminou Abre seu microfone e dá o grito Vai, o próximo, valendo! Um galo Terminou, abre o seu microfone Eu vou fechar o microfone de todo mundo Quem terminar primeiro vai ter que abrir seu microfone E dá o grito Porque aí vai ficar bem justo assim Terminei! Não, mas... Terminei! 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 Terminei, Rafael! Terminou! Não, agora ficou muito bom, velho Agora admite Terminei! Terminei! Olha isso! Eu consegui um desenho Agora eu consegui! Finalmente! Volta lá para o desenho Meu Deus! Meu Deus! Ah, vou mais pra essa coisa Normalmente eu consegui um desenho Ficou bom, velho Mano, como que eu consegui fazer isso? Gente! Ponto para a equipe azul Porque o desenho do Rafa ficou perfeito! O do Rafa ficou idêntico O que a Jéssica mostrou Ótimo, Rafa! Valeu! Vamos ver como vai ficar a pontuação? Ó! 20, 40, 60, 80 pontos Para a equipe azul E... 20, 40, 60, 80, 100 120 pontos para a equipe vermelha! Gente, amanhã tudo pode virar Sabe por quê? Amanhã nós vamos ter um jogo de mímica A tia Jéssica vai mostrar amanhã Como o jogo vai ser Para amanhã vocês não precisam separar material Vai ser bem legal Terminou, Enzo? Estou vendo, Enzo? E amanhã a gente também vai ter o cabelo maluco Valendo 50 pontos! Amanhã o cabelo maluco Vai valer 50 pontos Para cada equipe Vai funcionar assim A equipe que tiver mais participantes Com cabelo maluco Vai ganhar 50 pontos Se vêm 3 alunos da equipe vermelha E 5 da equipe azul com cabelo maluco A equipe azul vai ganhar Entenderam? A equipe que mais tiver cabelo maluco Vai ganhar Se por exemplo Vim 5 de cada equipe 50 pontos para cada uma Pode dar empate Combinado? A tia Jéssica é da equipe vermelha Então a tia Jéssica vai ter que vir de cabelo maluco Para poder contar o ponto para a equipe vermelha Ai meu Deus Eu já preparei um cabelo maluco Bem maluco doido Quero ver o de vocês E ai a gente vai ter o jogo Da mímica Tá bom? Amanhã vai ser bem legal Sim Laura? Não O meu Não Vocês vão rir até Eu tô curiosa Vou esperar Sim Pedro? Eu mesmo Ficou show Pedro Valeu Valeu demais Flores Fechou? Encerrou O do Rafa O do Rafa ficou perfeito Vê se o Rafa saiu Senão eu vou pedir ele para mostrar Amores Amanhã eu espero vocês com o cabelo maluco E para o nosso jogo de mímica Sim Carlos? Tia Mímica é fácil Nessa eu vou ganhar Será que a sua manhã vai virar o jogo? Vamos ver como vai funcionar amanhã A tia Jéssica vai trazer várias surpresinhas para amanhã Para o nosso jogo de mímica Espero vocês na nossa aula amanhã Outro detalhe Amanhã a gente vai ter de novo Vai começar de novo os grupinhos de reforço Então vai ter criança que vai começar a uma e meia com a tia Jéssica Vocês vão receber de novo no WhatsApp Tia Bárbara vai mandar E aí vai ter criança que está escalada para a aula de reforço amanhã a uma e meia Se você está escalado para a aula de reforço Faz o seu cabelo maluco mais cedo Para vir já para a aula de reforço de cabelo maluco Para não ter perigo de ficar sem Beleza? Combinado? A tia Bárbara vai mandar no WhatsApp lá Quem é o dia de amanhã, tá bom? Deixa eu ouvir que o Gustavo... Essa aula vai encerrar Amei brincar com vocês E aí a gente volta para as tarefinhas Pode falar, pode falar, meu... Pode falar, Fala, Guigui Oi, amor Eu vou acordar cedo para... Acorda cedo para fazer o cabelo bem maluco doido Opa, vai de novo Eu quero ver, vou ficar curiosa Meus amores, entra de novo para a gente fazer agora as nossas tarefinhas, tá bom? Estou esperando vocês Sim, Gustavo Sim, Gustavo Pode falar, Guilherme Pode falar, Guilherme Eu esqueci Mas quando lembrar, fala Oi, Enzo Está escuro onde você está, Enzo Está difícil ver quando você levanta a mão É porque... É porque a senhora vai desligar Aí depois eu vou voltar de novo Ei, Tia A aula que vai encerrar é para entrar de novo A gente vai fazer as tarefinhas agora A primeira aula foi a nossa gincana Agora a gente vai fazer as tarefas, tá bom? Tá, mas você vai desligar Entra aqui Encerrar, Raul Tudo está encerrando Estou esperando vocês Todo mundo de volta Tá